O Congresso concede a medida do sítio pedido com urgência pelo governo. Correio da Manhã. Várias prisões, mortos e feridos. Correio da Manhã. O movimento revolucionário que explodiu nesta capital. A União. Algumas granadas caem sobre o quartel-general fazendo vítimas. O Brasil. Foi decretado o estado de sítio por 30 horas. A pátria. Copacabana prestes a capitular. O combate. Olá, galera. Tudo bom? A aula de hoje é um tema muito importante. Os anos 20 no Brasil. Nós temos o foco da república oligárquica. Os anos 20, né? Entre 1921 e 1930. Mas vamos entender uma coisa. O ano de... a década de 20 em si começa ainda na década de 10. Como assim? Com a morte em 1918 de Rodrigues Alves, né? Eleito presidente, porém, seu falecimento decorrente de uma gripe, a famosa gripe espanhola, novas eleições ocorreram e Epitácio Pessoa subiu ao poder em 1919. Na sequência, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o Austin Luiz. Os presidentes que vão viver a década de 20 no Brasil. Bom, como pontos interessantes dos anos 20, para nós entendermos um pouquinho desse período, nós tivemos o Tenentismo, o Movimento Operário, a Semana de Arte Moderna, o surgimento do Partido Comunista cá no Brasil. Bom, então vamos começar com o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O Tenentismo. Ou o Movimento Tenentista. O que foi o Tenentismo? O Tenentismo simplesmente foi um movimento que existiu em todo o Brasil, feito pela baixa oficialidade. Esta baixa oficialidade que era contra o domínio das oligarquias, ou seja, o poder nas mãos das oligarquias. Simplesmente os tenentes queriam ascender ao poder federal e, na visão deles, consertar o Brasil, colocar a ordem naquele país. Muitos movimentos tenentistas ocorreram pelo Brasil. Em 1922, ganha-se destaque o Rio de Janeiro, 24 e 25 São Paulo, Rio Grande do Sul. Tenentismo existiu em todo o Brasil. Mas, alguns foram marcos importantes para a nossa história. Como, por exemplo, o Movimento Tenentista do Rio de Janeiro, que acaba inaugurando o cenário dessas revoltas. O Movimento Tenentista do Rio de Janeiro é o chamado Levante do Forte de Copacabana, ou também conhecido como Levante dos 18 do Forte. Mas o que veio a ser o Levante do Forte, perdão, Copacabana? Simplesmente, este Levante fez com que 16 militares descontentes com o sistema vigente, ou seja, o poder nas mãos das oligarquias paulista e mineira, esses militares fossem para as ruas e desfilassem em forma de protesto pelo calçadão de Copacabana, reivindicando a tomada do poder por esta baixa oficialidade. 16 militares, mas aí você vai me perguntar, mas não são 18? Não é o 18 do Forte, o título? Pera lá, são 16 militares e dois civis que estavam passando no momento. Passaram no momento, observaram o movimento e aderiram ao movimento. Já sabe o que aconteceu? O Levante dos 18 do Forte foi contido pelas forças do governo. Há de se destacar um personagem muito importante aí, chamado Eduardo Gomes, que chegou a ser preso e, mais tarde, ser candidato à presidência da República. Um dos manifestantes do Levante dos Fortes de Copacabana. Então, o movimento tenentista, num primeiro momento, ganha esse destaque, o movimento dos 18 do Forte ou o Levante dos 18 do Fortes, ou o Levante dos 18 do Fortes. O Levante dos 18 do Fortes de Copacabana. 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 1922. A inquietação atingia também intelectuais e artistas. No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 1922 são os clássicos de hoje. Mário e Oswald de Andrade, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral e Vila Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida, deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só dois sobreviveram ao combate, os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heroico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 1924 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 1927 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. Observaram as cenas retratando o movimento tenentista? Ressalto e relembro que o movimento tenentista é um movimento que está ocorrendo no Brasil inteiro. Demos destaque, a princípio, o levante do Forte de Copacabana em 1922. Porém, outros dois levantes chamam a atenção para a gente. Do ano de 1923, a chamada Revolução Gaúcha. E, no ano de 1924, o principal dos levantes tenentistas, a Revolução Paulista de 1924, ou o movimento tenentista de 1924. Da união do movimento tenentista gaúcho com o movimento tenentista paulista, a união deles criou a Coluna Prestes, a Coluna do Cavaleiro da Esperança. A Coluna Prestes foi um movimento tenentista de amplitude nacional, que veio a percorrer praticamente três vezes o território brasileiro, mas não necessariamente todas as regiões do Brasil. Ressalto que Luiz Carlos Prestes era, sim, um tenente. Daí o movimento que ele lidera ser também um movimento tenentista. Luiz Carlos Prestes liderou a famosa Coluna Prestes, recebe o seu nome, que foi um movimento considerado pelo governo brasileiro subversível aos ideais da República Oligárquica. Vale aqui uma curiosidade. Por onde a Coluna passava, ela prometia mudanças para o sistema, ela trocava objetos, ela confiscava objetos. Tem um caso muito interessante, que um senhor ainda vivo, luta para receber um jumento do governo federal. Isso mesmo, um jumento do governo federal, confiscado pela Coluna Prestes e prometido por Prestes de ser devolvido após o seu uso. Vale ressaltar aqui que Luiz Carlos Prestes era um senhor estrategista. Tanto é que o Exército Brasileiro jamais conseguiu pegar a Coluna Prestes. E vale ressaltar aqui, sempre Prestes tentava evitar o confronto armado com o Exército Brasileiro. Ressalto que Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança, que acabou se tornando herói nacional dentro do contexto da época, conseguiu fugir ele e outros membros da coluna em direção a Bolívia, onde lá pediu exílio político. Dois anos e três meses de marcha por 12 estados brasileiros, num total de 23 mil quilômetros percorridos, sem nenhuma batalha perdida. A Coluna Prestes tornou-se ícone de movimentos sociais, repercutindo seu sucesso mundo afora. Como acabamos de observar nesse pequeno texto, a Coluna Prestes em si, teve um grande apoio popular nesse imenso território brasileiro. Luiz Carlos Prestes, após ter saído do Brasil e ido para a Bolívia, vai em direção à União Soviética e lá vai conhecer Olga Benário, Olga Benário Prestes, sua futura esposa. Outro ponto interessante que nós podemos observar é a questão do movimento operário na década de 20. Mas, para nós entendermos o movimento operário nesta década, na década de 20, nós temos que voltar um pouquinho. Vamos entender esse movimento operário nos seus primórdios, nas primeiras décadas do século. Pois bem, nas primeiras décadas do século, na década de 10, para ser mais exato, o movimento operário brasileiro era controlado pelo anarco-sindicalismo. Ou seja, os sindicatos, a maioria dos sindicatos estava nas mãos dos anarquistas. Um movimento que reivindicava simplesmente a ausência do Estado, a ausência de leis em si. Naquela visão, o sinônimo anarquismo igual a bagunça. Errado, de uma certa forma. O anarquismo é uma ótima, é uma senhora forma política de ser apresentado. O problema é que, teoricamente, é uma coisa e, na prática, não dá para ser aplicado. Bom, a questão do movimento anarquista controlando os sindicatos era uma ação direta no trabalhador. Como assim ação direta no trabalhador? Uma coisa bem simples. Era inserido dentro das próprias fábricas, pessoas ligadas aos sindicatos para promover as greves. Greves reivindicando principalmente os benefícios sociais. Ou seja, os direitos trabalhistas, as famosas leis trabalhistas, que, neste momento, não seriam dadas. Sabe quando que seria dada? A lei trabalhista seria dada, ou melhor dizendo, o conjunto de leis trabalhistas só viria a se formar como CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, na Era Vargas, no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930, e consolidando com a formação da CLT no ano de 1943, durante a ditadura do Estado Novo. Bom, o movimento anarquista, no final da década de 10, perde suas forças, principalmente associado a dois motivos. O primeiro motivo está ligado diretamente à repressão aplicada pelo governo federal brasileiro, fechando muitos sindicatos de origem anarquista. O segundo motivo está lá no ano de 1917, com o acontecimento internacional denominado Revolução Russa e o advento do pensamento socialista, que vai chegar ao Brasil e vai tomar conta, vai ocupar o lugar do anarquismo na liderança dos sindicatos. Chegamos, finalmente, na década de 20. O movimento operário ganha espaço o pensamento socialista. Lembrando, na década de 10, o movimento tinha uma ação direta. Na década de 20, os sindicatos passaram, em sua maioria, para o domínio do pensamento socialista, ou seja, dois socialistas. e a ação era indireta através do Partido Comunista do Brasil, o chamado PCB. Então, o movimento operário da década de 10 era liderado pelos anarquistas. Reivindicavam o quê? Reivindicavam benefícios sociais. O movimento operário da década de 20 era liderado pelos socialistas. O que eles reivindicavam? Benefícios sociais, direitos para os trabalhadores. Eles conseguiram o da década de 10, o da década de 20? Infelizmente, não ganharam espaço. E repito o que eu já falei. Os direitos trabalhistas só chegaram para os trabalhadores na década de 30 e 40, com o início do governo de Getúlio Vargas e a criação da CLT. O movimento operário brasileiro viveu anos de fortalecimento entre 1917 e 1920, quando as principais cidades brasileiras foram sacudidas por greves. Uma das mais importantes foi a de 1917 em São Paulo, em que 70 mil trabalhadores cruzaram os braços. A paralisação durou uma semana e foi duramente reprimida pelo governo paulista. Finalmente, chegou-se a um acordo que garantiu 20% de aumento para os trabalhadores. como vocês ouviram no texto anterior, o ano de 1917 chamou bastante atenção. Vale ressaltar que tanto no ano de 1917 como no ano de 1919 foi realizado uma greve. 17 e 19 foram cenários de greves gerais que tomaram conta do Brasil inteiro e não apenas de São Paulo. São Paulo foi o foco do processo revolucionário grevista liderado a princípio pelos anarquistas, mas também tendo a participação dos socialistas. Vamos ressaltar agora também que no ano de 1922 surgia o Partido Comunista do Brasil, o chamado PCB. Por que Partido Comunista do Brasil? Você sabe? não? Partido Comunista do Brasil é Partido Comunista PC de origem do PC soviético como interno, influenciado pelos ideais socialistas da Revolução Cusa. Brasil porque era a representação soviética no Brasil, a representação do pensamento socialista. O Partido Comunista do Brasil foi fundado em Niterói, estado do Rio de Janeiro, entre vários fundadores, por João Amazonas. Vale ressaltar aqui que a ramificação, a divisão do PCB ocorreu na década de 60, que vira PCB e PC do B. O PC do B de hoje é o PCB do ano de 1922. O ideal socialista estava fundamentado, estava enraizado na história do Brasil a partir da década de 20. na virada do governo de Epitácio Pessoa para o governo turbulento, problemático de Arthur Bernardes. Mas por que eu estou falando que o governo de Arthur Bernardes seria turbulento? Simplesmente porque quase em todo o seu período de mandato, o governo brasileiro de Arthur Bernardes se manteve em estado de sítio. Vale ressaltar que na virada de 22, ou seja, no ano de 22, da virada de presidente Epitácio para Arthur Bernardes, nós estamos tendo algo muito importante para a cultura modernista do Brasil. Era a chamada Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anitta Malfatti, entre vários outros, fundamentando o chamado espírito de Brasilidade. como diria Mário de Andrade, sou modernista, sou acima de tudo brasileiro. O espírito de Brasilidade seria a valorização do eu nacional, do eu patriótico, ou seja, para que aqueles prédios horríveis? Olha, essas casas tão simples, casas estas se referindo ao modelo brasileiro de se criar e não da influência europeia. era uma tentativa de retirar a influência europeia. Interessante e curioso falar que a maioria queria criar um espírito de brasilidade, retirando a influência europeia. Porém, nada mais era do que pessoas que tinham passagem na Europa e influência da própria Europa. O movimento modernista ocorrido em São Paulo simplesmente marcou uma mudança radical no pensamento da época. Era o modernismo entrando na história, era o manifesto do pau brasil, era modernismo, movimento cultural, no país da tropicália, tudo acaba em carnaval, como foi um dia um samba enredo da escola de samba Estácio de Sá, referindo-se ao movimento modernista de Mário de Andrade, de Osvalde de Andrade. Vale ressaltar aqui que esse movimento não foi uma semana, porque o nome diz tudo, Semana de Arte Moderna, mas o evento todo ocorreu em três dias, três dias que se transformaram na Semana de Arte Moderna, que no momento, na época, não fez tanto sucesso. O movimento cultural modernista de 1922 veio a fazer sucesso muito mais à frente. Ainda na década de 20, o pensamento modernista veio ganhar espaço no cenário brasileiro com a valorização do espírito de brasilidade. Repito, é a valorização do eu patriótico, das obras artísticas, literárias, musicais, retratando o panorama brasileiro. faz 20 anos este mês de fevereiro que se realizou no Teatro Municipal a Semana de Arte Moderna. É todo um passado longínquo de que sorrio sem medo, mas que me assombra um pouco também. Como tive a coragem para dizer versos ante uma açoada tão singular que eu não escutava do palco o que Paulo Prado me gritava da primeira fila das poltronas. Como pude fazer uma hórrida conferência na escadaria do teatro cercado de anônimos que me caçoavam e me ofendiam a valer. O meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado, fui enseguecido pelo entusiasmo dos outros. Apesar da confiança absolutamente firme que tinha na estética renovadora, eu não teria forças para arrostar aquela tempestade de achincar e se aguentei o tranco é porque eu estava delirando. O trecho que acabamos de observar de Mário de Andrade mais as ideias de Oswald de Andrade criaram um ideal modernista e eles acabaram sendo chamados de antropófagos. Estes indivíduos, esses modernistas acabaram criando um movimento verde-amarelismo. Aceitamos sim a cultura europeia desde que ela seja digerida, ou seja, reelaborada. Um outro ponto dos anos 20 que ganha destaque no governo de Arthur Bernardes entre 1922 e 1926 que vai ser abolido no governo de Washington Lewis, ou seja, no governo posterior, é a chamada Lei Celerada. Mas o que veio a ser a Lei Celerada? Simplesmente a Lei Celerada permitia uma certa liberdade de imprensa, permitia atos de prisão, permitia a caça às ideologias comunistas. Isto era o que nós conhecíamos como Lei Celerada, que o Washington Lewis em seu governo promoveu a abolição da mesma. Vale ressaltar aqui que no governo de Washington Lewis, além da abolição da Lei Celerada, ele acabou com aquele sistema que vinha já de uma forma redundante no governo de Arthur Bernardes, que era a aplicação dos estados de sítio. O Washington Lewis veio a governar democraticamente, porém, sofreu suas consequências. Qual é a consequência primária? A crise de 1929. 24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca num dia que entraria para a história com uma quinta-feira negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras três horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso, em 1931 a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil a era do rei café. Como vocês acabaram de assistir um trecho da testemunha da história a quinta feira negra marcou a quebra da bolsa de Nova York fato este que afetou o mundo inteiro inclusive aqui no Brasil. Ressalto que no governo de Washington Luiz a crise de 1929 veio acarretar a crise do café. Por quê? Porque Estados Unidos e países europeus voltavam-se para a reestruturação de suas economias enquanto que o Brasil necessitava vender café para eles. Com isso a demanda de café a ser vendida foi menor. Os cafeicultores gritaram pediram ajuda ao governo brasileiro que através de um convênio chamado convênio de Taubaté assinado lá atrás no ano de 1906 no governo de Rodrigues Alves firmava que o governo federal deveria comprar o excedente mediante empréstimo. Porém tanto o governo norte-americano como por exemplo o governo inglês não veio a fornecer esse empréstimo. O que aconteceu então? Se instalou a crise do café uma crise econômica que gerou uma crise política mas qual foi esta crise política? A crise política está associada diretamente ao movimento revolucionário de 1930 vamos entender o que aconteceu para ocorrer a revolução de 30 simplesmente o Austin Luiz representante da oligarquia paulista tinha que nomear um mineiro para a sucessão e ele não faz isso ele simplesmente vem a nomear um paulista chamado Júlio Prestes cuidado não é Luiz Carlos Prestes não tem nada a ver com o Júlio Prestes preste atenção são duas pessoas totalmente diferentes o Júlio Prestes vem como candidato da oligarquia paulista Minas Gerais não gostando desse fato promove um rompimento da política do café com leite Minas Gerais vai se unir com a Paraíba e o Rio Grande do Sul duas outras forças políticas no cenário brasileiro e formar a chamada Aliança Liberal A.L que vem com promessa de evitar as fraudes eleitorais é simplesmente criar eleições diretas secretas criar um tribunal para simplesmente analisar julgar casos ligados às eleições a Aliança Liberal vem com um candidato pouco famoso para a época chamado Getúlio Vargas de um lado Júlio Prestes da oligarquia paulista do outro Getúlio Vargas da Aliança Liberal Júlio Prestes vence fraudulentamente é óbvio Getúlio Vargas volta para o Sul e o Sul afirma jamais pegará em armas para contestar o resultado das eleições mas o fato muda tudo na Paraíba ocorre o assassinato do vice da chapa de Getúlio Vargas João Pessoa com o assassinato de João Pessoa caracterizado por motivos pessoais desencadeia todo o processo revolucionário Getúlio Vargas pega um trem e começa uma caminhada em direção ao Rio de Janeiro nesse nesse trajeto nesta caminhada Getúlio Vargas ganha o apoio de Assis Chateaubriand o gerente o chefe da mídia da época a mídia está a favor de Getúlio Vargas Getúlio Vargas vai simplesmente caminhar para o Rio de Janeiro para tomar o poder chegando no Rio de Janeiro uma célebre frase tomava conta do Brasil na época façamos a revolução antes que o povo a faça logo Júlio Prestes foi impedido de tomar o poder e o Austin Luiz foi deposto Getúlio Vargas apoiado por Minas Gerais Rio Grande do Sul e a Paraíba subia ao poder dando início ao que nós conhecemos como Era Vargas mas esse ponto a partir daí da revolução de 30 é uma outra história vamos dar uma observada nas dicas de estudo agora A dica de estudo hoje é bem simples um livro e um documentário o livro A Coluna Prestes da própria filha de Prestes Anitta Leucádia Prestes da editora Moderna O documentário O Velho A História de Luiz Carlos Prestes e Tony Ventura Tá legal? Tchau Na aula de hoje estudamos os anos 20 falamos sobre o tenentismo e a coluna Prestes O movimento tenentista figurou no ano de 22 no levantes do forte de Copacabana e na união da revolução gaúcha e paulista que deu origem a famosa coluna Prestes de Luiz Carlos Prestes Conhecemos o movimento operário O movimento operário se dividiu em duas partes na década de 10 liderado pelos anarquistas na década de 20 liderado pelos socialistas Observamos a semana da arte moderna O movimento da semana de arte moderna de 22 teve como principais atores Anitta Malfatti Mário de Andrade Oswald de Andrade entre outros idealizando o espírito de Brasilidade E aprendemos sobre a revolução de 1930 A revolução de 30 marcou a subida da aliança liberal e de Getúlio Vargas no poder Bons estudos Olá professor Tudo bom? A dica de hoje é bem simples Faça com a turma o seguinte Apresente uma discussão entre os dois pensamentos vigentes na aula O pensamento anarquista e o pensamento socialista Uma outra dica legal é que você realize dentro de sua própria sala de aula uma semana de arte moderna levando ao conhecimento do aluno a música da época os textos da época a pintura da época Tá legal? Tchau pra você Tchau 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 Obrigado.